Aleluia! O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha. Até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Filhos e filhas da igreja, caríssimos ouvintes, nós chegamos nesta semana no qual a liturgia já nos chamava a atenção sobre o nosso coração diante de Deus. Pode acontecer que a gente tenha até boa intenção, mas se o nosso coração está fora de Deus, nós não colocamos em prática. Com medo, perdemos o desejo do céu e achamos que algo que existe nesta terra vai fazer com que a gente alcance a felicidade. Hoje, a liturgia adentra para falar sobre o reino dos céus. Mais uma vez, Jesus, na sua linguagem, dentro desta pedagogia, em usar as parábolas, como se fossem histórias com fundo de verdade, para que a gente pudesse compreender esses mistérios que são revelados de pouco a pouco. E quem faz a gente compreender os mistérios revelados é o próprio Espírito Santo. É Ele que vem em socorro daqueles, então, que necessitam e que imploram a ciência, a sabedoria. Nós vivemos num tempo que muitas pessoas esquecem de Deus. Cresce no mundo, muitos homens, muitas mulheres que declaram o ateísmo, como nós rezamos no salmo responsorial de Deuteronômio 32, que dizia Muitos homens e muitas mulheres conflintando a sua vida e, diante das dificuldades, acabam, então, conduzindo toda a sua trajetória para o niilismo, para o nada. Ai, irmão e irmã, todas as vezes que a humanidade tira Deus de suas vidas, e assim também o povo de Israel, concretizado nas histórias que podemos ouvir, e podemos adentrar a cada momento que a gente lê passo a passo a Sagrada Escritura, nós percebemos que a humanidade, ela vai de mal a pior. Todas as vezes que o homem e a mulher, por livre vontade, exclui Deus de suas vidas, é uma tragédia para o próprio homem e para a própria mulher. Então, nós temos que ter pressa de anunciar esse Deus que quer e procura todos os homens, todos os corações, da maneira que se encontra. Deus quer fazer presença, Deus quer fazer presença, porque Ele ama, porque Ele amou, porque Ele é compaixão. Até mesmo neste coração, talvez vazio, decepcionado, Deus quer fazer morada. Pois Ele é compaixão, pois Ele é um Deus bondoso, e Ele quer preencher este vazio com a força do seu Espírito Santo. Jesus contou-lhes a parábola, comparando o reino dos céus com o semento, comparando o reino dos céus com o fermento. Assim, para que o homem pudesse entender, de que Deus continua nessa história, e não de uma forma mágica ou extraordinária. Mas de uma forma mágica, a tal ponto que a gente nem percebe, e pode até Satanás tentar nos enganar, que Deus nos abandonou. Quantas pessoas, por causa do vazio existencial, por causa das angústias do tempo presente, já colocam isso como convicção. E assim vão conduzindo a sua vida ao desespero, assim vão conduzindo a sua vida desenfreada, tentando suprir essa necessidade que só Deus pode fazer. Por isso que é preciso a gente lembrar, que o reino de Deus já está presente, o reino de Deus está dentro de nós, pois o reino de Deus é o próprio Jesus. Jesus, que se faz presente, que se faz presente na palavra, que se faz presente na Eucaristia, que se faz presente no irmão, que sofre, mais fragilizado, excluído, o qual a gente precisa também encontrar. Jesus não mandou a gente ser a massa para preparar um alimento, geralmente a gente faz, coloca mais farinha do que fermento, para preparar a massa. Jesus não mandou a gente ser massa, Jesus mandou a gente ser fermento, e fermento é um pouquinho que põe lá na massa, para levedar. Isso significa que nós, que somos cristãos, vamos ter que contagiar o mundo com essa esperança que trazemos do nosso coração, através desta força de Deus, que faz com que a gente possa caminhar nessa história, mas desejando ardentemente o céu. E aí sim o reino cresce, cresce como a semente de mostarda, como diz Jesus, que é a menor de todas as sementes, mas que quando é colocada na terra, ela cresce e fica maior do que as hortaliças, até o ponto dos pássaros virem fazer ninho. Isso significa a palavra de Deus que cresce sem a gente perceber, é ela aonde a gente vai fazer ninho. É ela que é a nossa segurança, é ela que é a nossa força, e sem esta força, a gente caminha para a infelicidade. Então por que responder com a nossa vida, com a infelicidade, com a tristeza e com o desespero? Não! Vamos responder com a nossa vida, com a alegria, com a esperança. Pode ser que até os nossos olhos agora não contemplem tanta alegria assim, porém temos que caminhar com esta certeza. Deus está presente na nossa história e é através dele que todas as coisas serão renovadas, serão transformadas. Deus, a começar com o nosso coração. Então que nesta semana, a gente possa dar respostas ao Senhor, respostas concretas de fé, até o ponto de fazer o bem, de não ser omisso diante da injustiça, diante do desamor, diante da falta de perdão. Não deixar que a omissão tome posse do nosso coração, pelo contrário, deixar que a liberdade venha, pois a liberdade faz com que a gente se transforme e caminhe fazendo crescer este reino que já está no meio de nós. Deus, que a palavra de Deus possa configurar-nos a este Senhor e ao lançarmos no altar toda a nossa esperança, a gente possa também crescer em ordem, em fé, em harmonia. Eu e você precisamos dar respostas de esperança. O mundo carece diante de tantas angústias, diante de tantas ideias, diante de tantas filosofias, diante de tantas doutrinas que conduzem ao nada. Só Jesus é o verdadeiro caminho, só Jesus é o único capaz de conduzir todos os homens, todas as mulheres à vida, à vida plena, tão esperado, tão desejado por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.